Caro espectador, Saravá! Aqui é João Vicente e o ShowLivre.com vê o Espaço das Américas em São Paulo, onde rola a 12ª edição do Festival No Capricho. Quem você confere no palco agora é Bruno Porto e a banda INBOX. Fica ligado! Foi animal. O público do No Capricho é tipo assim, essa garotadinha de 13, 14 anos que comparece em peso, é sempre muito bom. A galera é muito quente assim, a resposta é sempre muito grande. Eu acho que o público do No Capricho é um dos mais fervorosos que eu já encarei na vida, toquei pela segunda vez hoje aqui e eu acho que vai continuar sendo o público mais quente que eu tenho por um bom tempo ainda. Música E foi meio que pra demarcar mesmo isso. Agora meu foco é totalmente a música. Eu tenho trabalhado muito, tipo, nesse ano, no ano passado, em cima do CD, em cima das músicas. Música Eu venho compondo há dois anos pra esse disco. Já tenho praticamente todas as músicas feitas, todas de composição minha. E a gente tá agora pra dar uma acertadinha de arranjo e tal, e entrar em estúdio pra gravar meio que pro final do ano. A gente não tem data ainda, mas pra lançar o CD no ano que vem. Música 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 Música